A coordenação dela melhorou muito, melhorou bastante, eu acho que vai ser muito evoluído asfísio e fono que a gente fizer a partir de agora no Brasil, ela vai ser bem mais proveitoso porque ela está bem mais relaxada e quanto à parte neurológica dela, não é comprometido tanto assim mas só porque ela não definia cores, as coisas assim, quanto a hoje ela já está definindo um pouco mais as cores então eu acho que esse tratamento para ela foi muito proveitoso e com certeza a gente vai voltar a fazer Eu notei também que a gente forçando um pouquinho ela assim para falar alguma coisa, ela já se soltou mais falar isso aí eu notei assim, né, porque lá no Brasil a gente tentava, ela tinha preguiça de responder, sabe às vezes tentava, mas hoje ela, eu me surpreendi até porque tem algumas palavras assim que ela fala assim bem Não que ela não estava tentando falar lá, sabe, já tentava, mas tem palavras aqui que ela fala quase que perfeita, sabe então eu acredito que tá sendo, né, foi muito, muito proveitoso o que ela fez até agora, né porque só de você, às vezes eu brinco muito com ela, né, e eu peço para ela falar tal palavra assim, né, e insisto, né, igual a fisioterapeuta que estava fazendo com ela e já sai alguma coisa, né, então, muito bacana assim Os tratamentos foram bons, mas teve alguns, alguns êxitos sim, porque ela passou por 15 cirurgias inclusive é de titânio, que ela evoluiu muito com a de titânio e hoje a gente procurou células-troncos para ver com a parte do relaxamento muscular por um paciente também de Irati, lá de Brasil, né, lá do Paraná que ele tem distrofia muscular e que procurou células-tronco e que está vindo aqui para a Tailândia para fazer o tratamento e aí veio com o Eduardo também foi onde a gente começou a estar procurando e ir mais a fundo a saber como que funcionava para ver se a gente conseguiria trazer a Crisciel então, a partir do primeiro dia, né, que ela fez as células a gente já sentiu alguma diferença nela, né ela já foi relaxando um pouco mais aí teve a... aquela injeção de... para estar essa vitamina, né onde a Crisciel eu acho que aumentou a imunidade dela que jamais ela poderia estar no ar e no quente, no ar e no quente onde eu vi nessas duas semanas a Crisciel porque aqui, né, é um lugar bem abafado onde a gente tem que estar com o ar ligado sempre se a Crisciel ficasse assim ela... no Brasil, ela sempre já teria pego uma infecção então, foi muito bom isso eu posso dizer que aumentou 80% a imunidade da Crisciel ou mais porque teve um espirrãozinho ali espirrou um pouquinho aqui ou ali mas não deu uma gripe nem nada então, isso foi mais 80% sim, ela também tomou, né as injeções de fatores de crescimento, ela também tomou que elas fortalecem, né que elas fortalecem, né, as células para o desenvolvimento, né então, eu acho que foi muito positivo para o tratamento dela com relação às fisioterapias é... foi um desenvolvimento muito positivo porque a gente notou que... ela... hoje ela tá conseguindo fazer abertura já, né quer dizer, nós temos aqui duas semanas e a gente notou isso, que ela tá conseguindo fazer abertura ela relaxou bem mais porque lá no Brasil, ela não tava bem relaxada assim, né e... com relação à... a água terapia, né eu achei que foi muito bom né, porque... ela se mexia bem e... gostou, né ela também gostou então... porque quando ela... é... não tá gostando da gente que conviu com ela já há 20 anos a gente já nota, né que... não tá bom pra ela então a gente já procura ver o que que é e ela, em momento algum, ela demonstrou isso que não tava bom pra ela né, então foi... foi assim... bem positivo é... com relação à... as fisio... né o pessoal ali... cuidou assim... maravilhosamente bem e... né e... e ela gostou também da fisioterapia a gente viu que ela tava se interagindo mais, né na... na elaboração da... da... da fisioterapia então, pra nós... até agora o que a gente tem a dizer é tudo positivo na terapia ocupacional também, né ela até já bocejou algumas coisas já começou a querer falar algumas coisas que ela já não falava, né começou a dividir cores ver algumas coisas fazer muita bagunça nas... nas terapias ali brincando com as meninas porque... é... as meninas também fazem as coisas com muito amor ao que tão fazendo, né então, na realidade, elas passam muito carinho pra ela então, é... também acupuntura ontem ela passou... amanhã cuidando de uma agulhinha na cabeça então, hoje, mais uma vez então, eu acho que foi muito bom quanto ao hospital também é muito bom eu acho que é excelente pelo fato de você até não precisar é... sair do hospital pra ir até um outro lugar pra fazer uma fisioterapia uma terapia ocupacional, alguma coisa assim que tem tudo dentro dele mesmo é... terapia ocupacional, aqua, fisioterapia, tudo e quanto aos funcionários, médicos é... são... todo mundo, assim, muito... eu acho que assim tipo, pra nós ali eu acho que eles são... como que eu posso dizer ali foram pra nós, ali, super atenciosos porque... tanto do... do zelador quanto a... a pessoa que leva a comida quanto a... a enfermeira quanto ao médico, quanto à médica ele chega sempre sorrindo sempre perguntando apesar de que muitas coisas a gente não entende, né? mas... mas procura ali meio que, né? responder mas eu acho assim que... que é muito bacana na maneira que eles... que eles trabalham eu acho que eles são muito atenciosos para com a gente, né? a conversa inicial foi tudo com o Emiliano, né? mas aí depois passou, né? para o Eduardo, né? já agora, já acho que dois meses atrás foi que a gente começou com o Eduardo que o Emiliano falou assim, ó, fala com o Eduardo que o Eduardo tá tomando conta agora dessa... aí... dessa... dessa... dessa transação internacional, né? e aí a conversa foi a gente já tava pronto pra vir, né? e o Eduardo... o Eduardo ele foi assim... é... ele foi o pivô de tudo ali pra... pra que a gente estivesse aqui hoje ele correu atrás de... de... de passagem pra gente porque a gente não sabia de nada, né? nunca tinha viajado fazer... fez uma viagem internacional então o Eduardo foi atrás de passagem pra nós indicou nós como é que a gente ia fazer, né? fazer câmbio tudo foi Eduardo inclusive pra... no dia da viagem ele se encarregou tirou a gente da nossa cidade e levou até o aeroporto que é Curitiba, né? da... da... da nossa cidade ao... ao aeroporto dá 160 km, né? eles... tirou... pegou nós lá deixou no aeroporto, né? Então assim, com relação a essa transação do Brasil para aqui, foi super tranquilo, deixou a gente muito à vontade, não tivemos dificuldade nenhuma, ele não veio porque ele já tinha acabado de chegar lá de uma viagem anterior que ele fez para cá, aí ele falou, quem vai para vocês vai ser o Caio, que o Caio também fala bem inglês, e estamos aqui hoje, deu tudo certo, graças a Deus, e para nós foi muito bom, para nós foi muito bom, e quero dizer também para aquelas pessoas que estejam correndo atrás de vir para cá, pode vir tranquilo, que aqui é um lugar muito bacana, é um lugar que você está fazendo tratamento e está se divertindo ao mesmo tempo, porque o ambiente faz com que você se sinta bem, né, então, para nós foi, é um maravilhoso, então, se alguém quiser vir para cá, é, é, para esse tratamento, nesse fim desse tratamento, pode vir tranquilo, que aqui é um lugar muito especial, é equipe médica, desde os zeladores, enfermeiros, os médicos, né, todo dia, que ele, né, trata a gente bem, é como se a gente estivesse na casa da gente, então, muito, muito bom, né, se alguém quiser vir, né, fica aqui, está bem tranquilo, bem, bem tratado. Como mãe, não desistam dos seus sonhos, porque um dia, ele vai se realizar, que podem aparecer em suas vidas um anjo, alguns anjos, como apareceu nas nossas, nas nossas vidas, porque, às vezes, tem pessoas que aparecem em nossas vidas, que a gente acha, assim, que não, não tem, assim, nem palavras, assim, que você não imagina, assim, o porquê. Aí, você não pergunta para Deus o porquê apareceu, e sim, para quê. E, com certeza, não desistam dos seus sonhos, seus sonhos podem ser realizados, onde o nosso está, está sendo contemplado, realizado. E, se Deus quiser, agora, vamos voltar bem melhor do que a gente veio. E, com certeza, não desistam dos seus sonhos, 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 seus sonhos